Música Sezimbra, presépio da natureza À beira-mar plantada, entre colinas guardada, numa encantada baía Se ergue-se zimbra formosa, que exala como uma rosa, seu perfume e galhardia Refúgio de pescadores, de gerações seguidores, que no mar o pão granjaia Por isso nosso cabões, fez a Sezimbra alusões, na sua heróica epopeia Seu moderno brilhantismo, aqui atrai o turismo, pela praia e gastronomia Ou mil outros pergaminhos, com os seus velhos moinhos, pedaços de nostalgia Presépio da natureza, de deslumbrante beleza Sezimbra não tem rival No alto do seu castelo, vê-se o cenário mais belo das terras de Portugal No alto do seu castelo, vê-se o cenário mais belo do seu castelo No alto do seu castelo, vê-se o cenário mais belo do seu castelo